Buenas, pessoal! Sou Loreny Lucas, aqui do canal Loreny Lucas. Eu faço um crochê empoderado, empoderado com o nome de nós, nome de nós mulheres. Deixe o like de vocês, se inscrevam aí no canal, acione o sininho pra vocês receberem as notificações dos vídeos com os nossos nomes. Me procure na rede social. Buenas, meus amores! Aí está a nossa blusa Claudilene, vim apresentar pra vocês. Agora vocês acompanham o passo a passo. Já vou dizer pra vocês com o link do Square Cláudia, que é esse Square que a gente fez da blusa, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí pra vocês. Espero que vocês gostem demais desse trabalho, fiz com muito carinho mesmo. E o passo a passo é bem dinâmico, bem fácil. Empoderei ele com o nome de Claudilene, pra homenagear a minha amiga Claudilene, que é uma amiga que acompanha nossos vídeos aqui no canal. Nada mais justo do que uma homenagem a ela, e nada mais justo que eu homenagear todos vocês que me procurarem e pedirem uma homenagem. A gente faz um trabalho com o nome de vocês, tá? Então, agradeço muito a vocês, espero que vocês gostem, deixem o carinho de vocês, convidem as amigas pra vir conhecer o canal, e compartilhem os vídeos pra mais pessoas chegarem até nós. Gratidão, e vamos ao nosso passo a passo dessa linda blusa Claudilene. Buenas! Então, meus amores, eu estou com os dois Square aqui, ó, os dois. Tô um em cima do outro, por quê? Nós vamos começar a fechar, né? Aqui eu já fiz a medida da cava, já vou mostrar pra vocês, e aqui os ombros. Então, nós vamos fechar os dois Square, eu estou com os dois Square Cláudia. Vocês sabem, já conhecem, me acompanham no canal, que eu não gosto de costurar com agulha de costurar. Mas se vocês querem costurar, é bem legal vocês costurarem como vocês queiram, tá? Eu faço no crochê e já vou mostrar agora pra vocês. Outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês, se vocês querem o Square maior, vocês precisam dele maior, eu visto entre P e M. Então, eu não sou nem M nem P, eu fico naquele meio termo, sabe? Então, por isso que eu faço tudo sob medida, eu vou medindo no meu corpo, ou pegando a fita métrica e medindo. Aqui, ó, no Square, ele tem um, dois, três ou quatro aqui no Square. Eu fui aumentando essas carreiras de bloquinhos, ó, eu fui aumentando. Então, eu fiz desse aqui, que é o último que eu comecei, eu fiz um, dois, três, quatro. Agora, como eu vou emendar, vai dar cinco. Então, olha aqui nesse de baixo, ó, como ele já tem cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu emendei, quantos eu deixei aqui para o ombro, a lateral do ombro, a lateral da cava aqui. E aqui, a lateral onde que a gente fecha, e aqui a parte de baixo, cintura, tá? Tá? Vamos juntos? Então, nós já vamos começar a emendar, ó. Aqui, eu deixei, ó, um, dois, três, quatro, aqui no quarto. Então, aqui, como eu estou recém fazendo, eu tenho contado aqui pra cá, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Vou vir aqui, ó, vou fazer meu ponto alto. Vou buscar lá, um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou introduzir minha agulha, ó, de trás para frente. Pego já meu fio aqui, ó, e trago. Dou uma puxadinha, ó, pra fechar. Laço e já vou no meu próximo ponto alto. Puxei aqui, pra mim buscar aqui, eu introduzi a minha agulha. Puxo aqui, trago meu fio. Lembra um, dois, elo de correntinha, que a gente tá separando os bloquinhos, né? Próximo ponto alto. Vou lá no meu próximo bloquinho e faço a mesma coisa. Lacei, ponto alto. Busco aqui, ó, de trás para frente, ó. Introduzo, ó, aqui. Um, dois. Mas, se vocês gostam de costurar com agulha de costurar, fica a critério de vocês, tá? Quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu não gosto de costurar com agulha. Sabe que eu gosto de costurar já com o crochêzinho, tá? Mais prático também. Terminou? Terminou. Terminou a peça? Terminou a peça. Um, dois. Vem aqui, ó. Próximo ponto alto. Aqui, ó. Ponto alto. Aqui, ó. Introduz. Eu já mostro a costura aí pra vocês, tá? Um, dois. Chegamos no nosso leque. Um, dois. Um, dois. Um elo de correntinha. Busco lá o leque. Um ponto baixo. Um elo de correntinha. E vou fechar meu leque aqui. E aqui na lateral, eu vou descer agora, sem emendar, tá? Vou fazendo aqui, sem emendar. Quando eu chegar na altura da cava, eu mostro pra vocês. Eu vou emendar da mesma maneira que eu tô emendando aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que dinâmico que fica, que legal, ó. Tá pronto, ó. Minha emenda tá pronta. Um, dois, três, quatro bloquinhos, tá? E aqui na cava, ó. Já vou mostrar, vou colocar aqui pro lado pra vocês. Eu vou descer quantos bloquinhos pra mim começar a emenda? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, ó. Aqui eu vou começar a emendar, ó. Isso aqui vai ser a cava, né? Pra nosso bracinho, ó. Uma cava bem grande, ó. Pro nosso bracinho. E aqui eu vou começar a emendar. E aqui eu sigo a carreira, ó. Sem emendar, porque aqui é a nossa cintura, né? Vai ser emendado aqui, ó. Aqui é a nossa cintura. Aqui eu só vou concluir a carreira pra ficar do mesmo tamanho. Aqui eu começo a emendar até essa lateral. E daí eu finalizo ali em cima no ombro com vocês. Nossa blusa aqui, ó. Está concluída. Então, aqui é a nossa cintura. Os dois laterais. E aqui, ó, as nossas duas mangas. E aqui a nossa cavinha do nosso pescoço, tá? Eu podia colocar ali no manequim pra vocês dar uma olhada. Mas, enfim, não vou deixar vocês assim... Não vou matar a curiosidade. Fiquem curiosos por enquanto. Então, gente, o acabamento aqui em cima é esse aqui. Ele tem essa abertura como fosse uma abertura quadrada, uma abertura canoa. Aqui embaixo ela também não tem acabamento, ó. Terminou, terminou. Se vocês querem fazer mais comprido, só essa parte aqui, ó, pra ela cinturar bem, né? Só com esse ponto fica bem bacana também, tá? Então, aí eu já vou deixando uma sugestão pra vocês. Pra vocês fazerem como vocês acham melhor. Agora, aqui, ó, na parte da manga. Se vocês querem também deixar sem, assim. Fica bem bacana mesmo, tá? Depois que eu fizer uma manguinha, eu ou coloco aí pra vocês, ou coloco uma foto que eu tenho dela sem a manga. Eu tenho uma foto. Sobre a parte aqui, ó, do nosso braço aqui, ó, né? Que é abaixo da axila. Esse tamanho, vocês também deixam o tamanho que vocês precisarem aí pra vocês, tá? Pra mim, esse tamanho aqui está bom naquilo que eu conversei com vocês, que é o meu tamanho. Mas se pra vocês precisam maior, vocês vão fazer mais carreiras, né? E deixem ela maior. Sobre a parte aqui, ó, da manguinha aqui. Gente, eu fiz uma amostra com abacaxi, ó, tem uma sujeirinha aqui. Fiz uma amostra com abacaxi aqui, abacaxi. Não gostei. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas carreiras desse ponto que a gente já tem aqui. Então, eu vou começar já direto com um ponto alto, ó, já dei a laçada aqui. Fiz o anelzinho, né? Dei a laçada, ó, seguro aqui. Esse é da costura. Ele vai ficar ali, ó, tá? Eu vou vir aqui nesse primeiro. Ó, venho aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui. Vou lá, busquei meu fio e já, ó, faço meu primeiro ponto alto. Vou dar uma seguradinha aqui, ó, pra mim fechar. Lacei e vou no próximo. Aqui, eu vou só acompanhar o ponto, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tá com dois elos, lembra? Um, dois, lacei, vou voltar aqui. E vou só acompanhar o ponto que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer até chegar ali em cima no ombro, pra mim mostrar pra vocês como eu fiz lá que tem os dois leques. Lembra que tá os dois leques unidos? E aí, eu volto e mostro pra vocês essa minha agulha. Eu perdi minha agulha, gente. Então, eu sou campeã de perder a agulha também. Essa minha agulha tá enroscando aqui, ó. E tá bem difícil, ó, de eu fazer, tá? Então, quando eu chegar ali no leque aqui, ó, nos dois leques, eu retomo aqui pra mim mostrar pra vocês como a gente vai fazer, tá? Então, eu vou seguir só nessa sequência aqui. Já volto com vocês. Então, meus amores, ó. Aqui é um leque, aqui é outro leque. O que nós podemos fazer? Nós podemos, ó, simplesmente chegar lá na outra parte do leque, ó. E a gente dá uma enxugadinha, né, ó. Aperta assim, e é o que a gente faz. Mas se vocês não querem que fique mais, vai ficar muito justo. Faz aqui também, ó, ou faz aqui dentro, ó, os dois pontos, ó. Bem, bem como vocês queiram, hein, o ajuste é de vocês, tá? Então, eu vou mais essa carreirinha aqui, ó. Mais essa carreirinha, não. Vou continuar essa carreira, daí mostro pra vocês lá na emenda. Chegando aqui, ó, esses dois foi onde a gente fechou a costura. O que nós vamos fazer? Os dois elos. E já vamos fazer a nossa emenda aqui, ó. Com ponto... Baixíssimo, tá? Então, se vocês querem subir com três elos de correntinhas, se vocês querem subir com o ponto alto, como eu já subo, aí vocês vão fazendo conforme vocês já têm o hábito de fazer. Algo também que eu quero dizer pra vocês. Essas carreiras aqui, ó, pra formar a nossa manguinha da nossa blusa, vocês vão fazer quantas carreiras vocês acharem necessário aí pra vocês. Ou, mais importante, quantas carreiras o fio de vocês dá, né? Porque, às vezes, a gente tem pouco fio e a gente não quer comprar mais só pra concluir aquela peça. Então, a gente faz umas carreirinhas a mais e conclui assim que fica muito bacana. Inclusive, essa peça aqui fica bonita também, sem a manguinha, que nem eu falei pra vocês. Estilo um colete sobre uma camisa. Gente, isso aqui fica um charme, tá? Então, ó, eu vou fazer sequências aqui, ó, algumas carreiras em sequência. Depois, eu volto e mostro pra vocês quantas carreiras eu fiz. Aí, vou pegar a outra lateral aqui, ó. Deixa eu só tirar meu fio. Aqui, ó, e vou fazer a mesma quantidade de carreiras que eu for fazer aqui, tá? Então, eu vou fazer algumas carreiras aqui, vou fazer algumas carreiras aqui. Pretendia fazer ela de manga longa, mas já mudei a ideia, não vou fazer. Vou fazer algumas carreiras e já retomo aqui pra mostrar pra vocês juntinho. Olha, gente, a blusa finalizada, tá? Antes de eu falar sobre a blusa, sobre as carreiras, enfim, eu quero falar do empoderamento dessa blusa, tá? O nome que eu empoderei. Eu empoderei ela com o nome de Claudilene. Claudilene é uma seguidora aí do canal, dos trabalhos. Ela acompanha meus trabalhos, sempre me deixando mensagens carinhosas. Então, a minha maneira de agradecer a Claudilene foi fazer essa peça e empoderando com o nome dela, tá? Então, como eu tinha dois novelos desse fio da Fitcom, né, gurias? Que é um fio que ele vem com 200 gramas, 400 metros. Como eu tinha dois novelos desse fio, eu consegui fazer as mangas longas, tá? Então, eu desci exatamente com a quantidade que tinha aqui nos ombros, que eu mostrei pra vocês. Fiz ela de manga longa. Aqui embaixo, como sobrou pouquíssimos, pouco fio, meus amores, eu consegui acrescentar só mais duas carreiras, ó, o três. Uma, duas, três carreiras. E, mas se vocês têm fio e querem acrescentar pra ela descer mais pra essa parte aqui na cintura, né, no abdômen, no cos, fica bem legal. Então, aí está a nossa blusa, peço a vocês que se inscrevam, deixem o like de vocês, deixem o carinho. E se vocês querem uma peça empoderada com o nome de vocês, me procuram no Instagram ou deixem um recadinho aqui pra gente conversar. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se não ficou, que eu não consegui passar a desenvolver direitinho com vocês, deixe marcado aí nos comentários, que a gente sempre tende a melhorar pro próximo vídeo. E o link do Square Cloud, eu vou deixar no primeiro comentário aqui, ele como fixado pra vocês pegarem esse lindo Square. Gente, gratidão e até meu próximo vídeo.